Eu estou preso numa prisão infinita do Minecraft, com as minas do nível 1 até o nível 20. O meu objetivo é ir da picareta mais fraca até a mais potente, tendo missões como pegar pedras e minérios, baús especiais que podem dar itens, roletas pra ganhar mais dinheiro e upgrades pra ficar mais potente. Agora, se você quer saber se eu vou conseguir escapar da prisão, já deixa o gostei e ver o vídeo até o final, que tá muito bom. Essa vida de prisioneiro não tá fácil não. Confiscaram até meu fone de ouvido, tô sem headset, gente. Brincadeiras à parte, estamos aqui no mapa e é daquele estilo Tycoon que eu tanto gosto, então eu tô animado. Eu tava dando uma olhada aqui, a gente tem uma aba de crafting especial e dá pra fazer uma picareta de eficiência 8, eficiência 10. E na real, para por aí, mas pra fazer eu preciso de ferro especial e diamante, como que eu faço isso? Fora o fato de eu ter caixas normais, épicas e lendárias pra abrir. Eu quero tudo. Tem um cassino. Vou apostar. O mais barato é milão. Ai, eu não tenho milão. Como a gente tá nessa prisão aqui, a gente tem que fazer o serviço comunitário pra sair dela e depois ficar rico também, a gente tem que liberar as minas. E a mina 1 é a nossa primeira missão. Tá ali, ó. Missão 1, compra a mina 1. Vamos vir aqui no shopping, minas e mina 1. É de graça. A mina 2 já é quentão. A segunda missão já é comprar uma picareta. Então já estamos evoluindo, né? Tem picaretas e compra. Também dá pra comprar melhorias como pressa, velocidade e pulo, fome e dobrar a nossa chance de conseguir aqueles baús que dão itens raros. Mas é 1 milhão e meio o preço desse. E também dá pra comprar baú. Bom, mas isso não é importante agora porque a gente é os mais meia boca do negócio. Tem um cara aqui pra vender minério. E essa mina aqui, ó, a gente já tava quebrando coisa aqui porque já tá estragada, né? Mas agora a gente tem a nossa terceira missão, que é pegar 20 pedras. E, ó, já estamos com 7, 8, 9, 10 e vamos quebrando aqui pra evoluir na mina aqui. Afinal, a gente tem que sair daqui em algum momento, né? 17, 18, 19 e 20. Ganhamos 100 long de recompensa. Bom, toma aí, cara. A gente ganhou 200 e o total, como vocês podem ver ali, é 375. Com isso dá pra comprar uma picareta melhor. A próxima missão é a gente conseguir mineração nível 1. E como a gente pode ver aqui nas estatísticas, a gente tá mineração nível 0. Com 22 de XP, precisa de 50. Então eu acredito que eu só minera 30 e poucos blocos. Boa, conseguimos! Missão 4 concluída. E tamo no mineração nível 2. Essa mina aqui só tem pedra e é bem paia. O próximo objetivo é a gente liberar a mina 2. Ela custa 5, então? Eu tinha esse dinheiro? Tinha! Compramos, então. A nossa missão agora é conseguir 20 carvão. E aqui tem carvão. Então já estamos começando a melhorar nas minas. A próxima picareta é 5, então, né? Eu não tenho. Nossa, bem que é uma picareta de pedra. Nossa, isso é bom, hein? Mais 700 conto. Bom, vamos minerar nos carvão aqui e vamos evoluindo na mina. Até porque tem várias outras minas pra gente liberar antes de sair dessa cadeia aqui. E vale lembrar pra quem gosta desse tipo de vídeo de Minecraft Taiko, que a gente tem que evoluir, fazer as coisas e ficar rico, que eu gosto tanto. Já deixa o gostei, se inscreve e manda pra algum amigo pra gente poder fazer mais vídeos como esse aqui no canal do OJ. E olha só, falta só mais um carvão. E... Yo! Ganhamos 250. Vamos vender tudo aqui. Toma isso aqui. Ah, e tem que voltar pra lá pra vender as pedras, é isso? É só aqui que eu consigo vender pedra? Não, não consigo vender as pedras. Ah, eu não consigo vender as pedras porque meu próximo objetivo é conseguir 64 delas. Mas a parte boa é que agora eu já consigo uma pequenita de pedra, então tamo evoluindo. Eu consegui um baú épico. Será que eu vou abrir agora? Eu vou, eu vou abrir um baú épico. Não, eu vou fazer a missão primeiro, vai. E lembra de mandar o canal pra algum amigo, porque tá saindo dois vídeos todo dia e eu quero ver se chegando comentando se é bom dia, mano. Só os educados comentam bom dia nos vídeos, beleza? Consegui um baú normal. Será que era a partir da pequenita de pedra que a gente podia conseguir baús? Bom, eu não vou reclamar, né? Eu não vou reclamar. Tá bom, conseguimos um pack de pedra. Agora eu vendo ela. A minha missão agora é abrir um baú normal. É bom porque a gente tem um baú normal. Qual é o baú normal? E tá abrindo. O que que eu vou ganhar? Não para nunca. 10 diamantes. Eu tenho mais um. Dá pra abrir mais um. Vamos abrir? É o baú insano. Pedra? Mas é só isso, meu irmão. Bom, eu tenho um baú épico. Vamos ver o que pode ganhar nele. Chazinho. 25 nederita. Quanto isso vale? Será que eu vou ter finalmente uma picareta insana? Toma aí. 65.100. Assim, eu vou ter que pegar uma picareta aqui. A picareta nível 13 já, né? De diamante com eficiência 3 em quebrar nível 2. Mas por que fazer o que, né? Venci na vida aqui. A nossa missão agora é liberar a mina 3. Deixa eu ver quanto custa ela. Imagina eu não tenho mais dinheiro. Tá, mil long. Ah, e a cada level que a gente chega, a gente ganha uma recompensa. Então, deixa eu pegar as recompensas que eu não tinha pego ainda. E, ué. Mas a missão era conseguir ferro. Mas não tem ferro aqui. Aqui tem? Não. Como que eu vou conseguir ferro? É só na mina 6. Bom, mina 4. Por mais que eu tenha 18 mil, eu não posso comprar a mina 4. Porque eu tenho que ter mineração nível 3. Eu vou ter que chegar até mineração nível 5. Pra poder comprar a mina 6, que é onde tem os ferros. É, basicamente, agora eu não tenho o que fazer, não. Eu tenho que trabalhar um pouco. Eu achei que tava muito fácil. Eu falei, nossa, mas eu sou tão bom assim. Por que tá tão fácil? Mas não, na real, aqui eu só tava na parte fácil. Que os caras estavam ensinando a jogar. Agora eu vou me ferrar legal. Ah, não, tem ferro aqui. E eu só tô mais difícil de conseguir. Só tá bem mais difícil de conseguir. Mas consegui um ferro de 40 que eu preciso. Deixa eu descer aqui. Ver se tem alguma coisa mais diferenciada aqui nessas partes baixas da mina. Boa. Eu vou minerar aqui embaixo. Por causa que, não sei, não sei, não tem motivo específico, não. Mas eu já tenho 3 ferros de 40. Mais um ferro, 5. Agora é minerar. Minerar não tem muito o que fazer, não. Eu tenho que pegar nível de mineração. E tomara que pegar os ferros, ele aumente o meu nível de mineração. Por causa que não tem muito o que fazer agora. Ó, consegui um baú normal. Eu comentei em outro vídeo, mas eu vou comentar de novo. Que eu gosto muito desse negócio de poder ficar na prisão aqui minerando. E eu tenho a vontade de abrir um servidor disso. Aí eu podia fazer uma série escapando com vocês, da gente minerar junto. Comentei o que vocês acham. Por sinal, eu já tenho agora o nível pra comprar a próxima mina. Mas eu acho que eu vou pegar os ferros aqui mesmo, porque eu ganhei uma recompensa. Ó, já temos 12 ferros. Já foi um quarto do tempo que precisava. Olha, mais um. Boa. Ah, e uma coisa que eu notei, eu não sei se vocês notaram, mas ó. Tô longe do minério. Ele vem pra um inventário. Então o importante é eu quebrar. Não é tipo assim, eu quebrar e pegar. A parte boa é que, por exemplo, se tiver um buraco aqui embaixo. Opa, tô pegando aqui. Ele vem pra um inventário, não tem que ficar preso nos lugares. Eu gostei. Nossa, olha aqui ó, um montão agora. Tá, já temos 20, metade do caminho já foi. Nossa, tá cheio aqui. Mano, achei a mina recheada dos ferros brutos. Bruto não, é cru, né? Eu acho que a grande sorte foi a gente ter conseguido nederita naquele baú raro lá, aquele baú épico. Por causa que a nederita deu tanto dinheiro que a gente pôde comprar essa picareta aqui. Porque normalmente a gente ia tá minerando aqui com uma picareta porcaria de pedra. E olha lá. Boa, só faltar dois agora. 38, 39, só mais um. E 40. Fizemos a missão. Ó, tinha um aqui que eu nem vi, tinha outro aqui que eu nem vi também. Nossa. Agora vamos sair da mina aqui, né? Bonitinho. É bom que até pra sair da mina a gente pega mais minério, né? E vamos vender tudo. Ou, calma aí. A missão agora é conseguir 50 barras de ferro. Eu tô achando que é na próxima mina, porque aqui, olha, tá o ferro cru. Aqui tá o ferro esquentado. Eu vou comprar essa mina aqui, a mina 4, e eu não vou vender meus ferros ainda. Vai que aqui tem fornalha? Não. Bom, eu vou precisar de... Ah, tem um outro tipo de ferro, olha aqui, ó. Tem o minério dele, dropa barra. Ah, então eu vou vender tudo que eu tenho mesmo. Calma aí, parça. Quer saber? Eu tô com 26 mil. Eu vou aqui no spawn, vou abrir os baús e vamos ver se a gente consegue alguma coisa boa. Eu tenho três baús normal. Ó, dá pra conseguir um multiplicador de venda. Então tudo que eu vender vai dobrar o preço. Um gravete especial, 100 mil, nederita e outras coisas aí. E tem um botão que ele faz abrir rápido. Olha, ó, consegui 5 mil, ferro e nederita. Pô, bom demais, né? Por sinal, aqui temos o cassino. Tem o cassino de mil reais, 10 mil, 100 mil e um milhão. Vamos postar no de 10 mil? Tá girando aqui. Eu acho que se cair em qualquer coisa que não seja carvão, a gente ganha. Vamos ver. Eu apostei 10 mil. Eu ganhei 100 mil. Pô, eu que não vou reclamar. Eu tenho 120 mil. Essa aqui é a de 100 mil. Nossa, eu me arrependi, eu me arrependi. Não, não quero ver, não quero ver. E o GG! Temos 400 mil. Parei, parei. Porque numa dessa eu perco, eu perco tudo. Nossa, que inserido. Ô, vocês estão ligados que isso que eu fiz aí não foi inteligente não, né? Mas, agora, com 400 mil, a real é que a única coisa que eu posso comprar é picareta. Mas, dá pra eu comprar quase a melhor picareta. É pra eu comprar. Mano, imagina a melhor picareta e eu conseguir comprar o efeito de pressa. Ia quebrar tudo instantâneo. Ô, isso foi muita sorte, sério. Vocês não estão entendendo. Eu tô muito feliz, na moral. Nossa, que sorte. Agora a gente pega nossos quinta-ferros tranquilinho e tamo que tamo. Só vai. Ó, o pão pra nível 5 também. Então a gente vai poder comprar a próxima mina também, quando a gente quiser. Mas, até agora, eu acho que o grande chan foi a gente ser muito sortudo. Primeiro com aquele baú épico e depois agora com a soleta. A gente teve muita sorte. Muita, muita. Ó, conseguimos mais um baú épico. Depois a gente vai abrir. Mais um baú épico. Depois a gente vai abrir também. Nossa, dois seguidos. Um normal, outro normal. Mas, agora, que eu queria achar mais minério de ferro, eu quero passar de nível. Eu quero ver o que acontece nos próximos. Ó, lembrando que quem tá gostando desse tipo de vídeo, já deixa o gostei que é muito importante pra ter mais, viu? Ó, de verdade, se não fosse essa picareta que ele tá insana, eu ia ficar doido. Tá demorando muito. Mas a parte boa é que agora falta só duas barrinhas. Agora falta uma. E eu, finalmente! Eu acho que eu vou ganhar muito dinheiro. Porque eu peguei muita coisa. Eu vou abrir um inventário pra vocês verem. Esse é um inventário. Eu tenho 230 mil. Ganhei mais 15 mil só. É, realmente, eu sou muito sortudo mesmo na gincana lá. Eu consegui comprar até a mina 8. Então eu vou pular a mina 5 e vou pra mina 6 pra gente pegar todos os cobres que eu vou precisar. Uh, tá bem melhor aqui, hein? Porque agora a missão é eu pegar 30 cobres. Só que depois vai ter uma missão de quebrar, de pegar barra de cobre que eu sei. Então eu já vou pegando os dois. Mas agora tá bem mais fácil, tá começando a ficar recheada as minas. E isso que essa aqui é a mina 6 ainda. A única tristeza é que não pega fortuna aqui, né? Se bem que eu nem tenho fortuna, né? Boa! 30. E ó, como eu falei, a próxima missão é pegar barra de cobre. Só que eu já comecei, eu já tenho 7, né? 14. Pera aí, eu tenho uma ideia. Eu peguei 14 aqui. Aqui tem algum exposto? Não. Mas eu comprei até a mina 8. Será que na mina 7 que vai ter mais cobre exposto? Pior que não. E na mina 8? Ah, tem um pouco. Vamos pegar daqui. É porque todo cobre exposto é mais prático do que eu ficar perdendo tempo quebrando toda a mina pra achar alguns cobrezinhos por aí, sabe? Aí, ó. 30. Boa! Agora a próxima missão é pegar... Deixa eu vender isso aqui, perdão. A próxima missão é pegar... É... Não? Cadê? Qual que é a próxima missão? É ouro, né? Só pegar 30 ouros e a gente vai evoluindo. Vai evoluindo de mina em mina e nível em nível. Aí, ó. Vou fazer essa missão do ouro aqui. Aí, antes de ir pra próxima mina, eu vou fazer o seguinte. Vamos abrir umas caixas, porque eu peguei umas caixas boas. Aí, quem sabe, a gente já pode comprar algum upgrade. Boa! 30 ouros. E como, obviamente, a gente já sabia, agora é barra de ouro. Vamos vender tudo aqui e vamos ver se na caixa pode vir. Ah, não. E aqui pode. Ah, vamos assim, Toma, então. Vamos colocar o negócio de abrir rápido. Ah, olha que legal. Se eu for clicando aqui, ele vai abrindo pra mim. Tá, vou abrir todas e mostro pra vocês que a gente conseguiu. Tá, isso aqui foi tudo que eu ganhei. Um item que me deixou curioso foi esse daqui, ó. Essa é a Wendy. Ah, ele vende todo o meu inventário pra mim. Que legal. Uma coisa que eu notei é que eu ganhei carne. Mas a gente já vem com saturação. Então, eu acho que esse mapa era feito pra gente sentir fome. Mas não tá no sentido. Bom, eu comprei a mina 9. Vamos ver se tem mais ouro aqui pra ajudar a gente. Tem, boa. E o bom dessa mina aqui agora tem redstone, ó. E essa é a mina 9, já estamos quase na 10, que é metade, porque tem 20, né? Ah, a próxima missão é abrir um baú épico. Pior que eu acabei de abrir um baú épico. Eu não sei se eu tenho outro, né? Não tenho. E agora? Peraí, eu acho que dá pra comprar um baú. É, um baú épico custa 100 mil. Mas como é a missão, vamos abrir. Veio diamante. Ah, mano, a próxima missão é abrir um baú legendário. Eu vou ter que comprar um. Um milhão. Ah, só tem um jeito de conseguir um milhão, né? Vamos de cassino, gente. Se cair na esmeralda, é vezes 10, pelo que eu entendi. Então a gente vai ter um milhão. Ah, eu perdi. Vamos mais uma vez. É, eu não tenho mais dinheiro, então que por favor dê certo dessa vez. Ah, eu perdi de novo. Acho que agora é aquela boa velha situação de vamos trabalhar. Não tem muito o que fazer, não, agora. Bom, meu inventário lotou. Falta só um pouquinho aqui. Deixa eu usar a Cell End aqui, né? Conseguimos 44 mil só. Pouquíssimo. Mas bom, eu tirei, acho que foi 3 camadas de tudo aqui. Lotei meu inventário. A parte boa é que eu vou ler alguns níveis, então vai ficar mais fácil pras missões. Mas a parte ruim é que eu não consegui o baú lendário. Mas, em compensação, eu consegui vários outros baús, principalmente os normais. Então, assim, como conseguir dinheiro eu vou ter. Ó, eu tenho agora 133 mil. Vamos abrir tudo. Eu consegui Platinum. Platinum não era uma coisa pra craftar item? Uh, Platinum é importante. Ó, eu tenho meio milhão. É isso? É, eu tenho meio milhão. Se eu ganhar aqui, eu vou conseguir comprar o item, eu acho. É que, assim, minerar demora tanto que eu acho que vale muito mais a pena nesse caso aqui eu apostar. Boa. Duplicamos o valor. Temos 500 mil. Eu precisi de 1 milhão. Esse que é o problema. Precisi de 1 milhão pra conseguir o baú. Vezes 3, temos 700 mil. Boa. Perdi, mas sai de boas. Estamos com 500 mil ainda, então ainda estamos no lucro. Perdi de novo. 400 mil, estamos no zero a zero, eu acho. É, se perder essa aqui, eu paro. 800 mil, estamos no lucro. Só mais 200 mil, gente. Se eu chegar a 400 mil, que era o valor que eu tava no começo, eu paro. Última. Tô com 400 mil. Se der errado, eu paro. 600 mil. Eu tava dando uma olhada aqui nesse PowerPoint. Funciona assim, ó. Eu tenho 3 pontos de poder. Eu posso comprar o Vemminer, que me aumenta a chance de duplicar os minérios. Aumentar minha velocidade. Ou ganhar mais quando minero. Mas diz aqui que eu já tenho 2. Eu acho que o jogo tá comprando pra mim automaticamente. Bom, comprei um pra testar aqui. Comprei mais um aqui porque eu sou doido. Uh, quase 900 mil. Eu tô achando que vai dar certo. Se eu ganhar mais uma, dá certo. Nossa, assim que as pessoas perdem a casa, perdem a vida, né, mano? Cês tão vendo? Ainda bem que isso aqui é de brincadeira. Porque de verdade não pode essas coisas não, gente. Que perigoso. 998 mil. Agora vem aqui, ó. Teleporto pra mina. Vendo tudo. E vendo até os itens que eu não queria vender. Mas tá de boa. E agora, eu posso finalmente comprar um baú legendário. Bom, espero que dê alguma coisa boa. Eu ganhei platina crua. Eu não sei o que eu faço com isso. Ô, esse item que eu vendi valia muito. Além de eu comprar várias minas, eu tenho 995 mil. Como agora eu tô na mina 12, eu posso pegar um pouquinho aqui, ó. De diamante, esmeralda, os negócios, tudo. E já vou poder fazer a próxima missão. Deixa eu vender aqui e ver se já consigo. Ainda não, vou ter que pegar um pouco mais. Pronto, agora sim. Ah, fato curioso que eu não contei pra vocês, mas minerando aqui agora, olha o que eu achei. Um baú legendário. É, mas o meu prêmio foi 30 mil reais. De qualquer forma, a missão agora é jogar na roleta de um milhão. Por favor, de sorte. Ah, perdi. Fazer o quê? Aí depois eu vou gastar dois milhões e ver uma missão boba. Pega um pack de redstone. E isso é literalmente metade do mapa. Falta ainda mais 10 minas, mais 30 missões e tem até a mina do evento. Que é uma mina secreta que abre de tempo em tempo. Então, se vocês querem ver a parte 2 desse vídeo e todo esse resto que falta, deixa o gostei e se inscreve e comenta muito aí, fechou? E eu... E eu...